Bomba, bomba, bomba aqui, vale só me bomba, lomba, 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 lomba lá Vale só me bomba, 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 bomba aqui, vale só me bomba, lomba, 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 lomba lá Hoje eu tô pesadão, carregando vários pentes É tudo que eu sempre quis, pra mim ficar contente Os mano tá tipo bomba e as mina bombam granada Vai taca, 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 taca Beleza, tá querendo pintar, só que tu não entende nada Se quiser pode vir, que essa mina é preparada Melhor dar espaço pra ela, porque a potência é brava